Então, o nosso ponto-chave para analisar se uma molécula é polar ou apolar é verificar se existe diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, tá? Se existe diferença, se não existe diferença, a molécula é apolar. Se existe diferença, nós temos que olhar também a geometria da molécula, tá? Então, aqui vocês têm, na realidade, como se fosse um gabarito das geometrias possíveis para diversas combinações formando moléculas. E eu gostaria só de explicar brevemente algumas, né? Então, nós temos aqui o exemplo que é o CCL4, que apresenta essa estrutura tetraédrica, tá? Por que ele é um tetraedro, na realidade? O carbono, ele está realizando quatro ligações, uma ligação com cada hidrogênio formando o metano, o CH4, tá? E por que esse tetraedro? Cada ligação química que nós temos, na realidade, ela representa um par de elétrons. Um elétron que veio de um elemento, um elétron que veio do outro elemento, né? Compondo esse par de elétrons. Elétrons têm carga negativa, portanto, se repelem entre si, tá? Essas estruturas, essas geometrias, elas são fundamentadas, tá? Na teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O que que essa teoria fala, né? No caso do metano, nós temos quatro ligações. Quatro ligações representam, né? Como se nós tivéssemos quatro pares de elétrons. Então, esses elétrons, eles vão se acomodar no espaço, esses pares, com a maior distância possível, tá? Eu tô até representando aqui com as canetas, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Ó, eu tenho aqui três e uma quarta aqui em cima, formando, tá? O tetraedro, ok? Então, na realidade, o que que nós temos, né? Por que um tetraedro? Porque o tetraedro seria um arranjo espacial que garantia a máxima distância possível entre esses pares de elétrons para vencer, na realidade, essa força de repulsão, ok? Então, seria a máxima distância possível. Então, sempre que nós tivermos um ligante, né? Com quatro, fazendo quatro ligações sem nenhum par de elétrons livres, nós vamos ter uma estrutura, né, dessa forma aqui, né, ó, representando um tetraedro, que seria uma pirâmide, né, com uma base, a base dessa pirâmide é um triângulo, tá? Isso que seria um tetraedro. Quando nós observamos a amônia, né, o NH3, o que que nós temos na amônia? Nós teremos três ligantes, conforme tá representando aqui, né, o nitrogênio tá fazendo três ligações, uma com cada hidrogênio, e, além disso, nós temos uma nuvem eletrônica, ou seja, um par de elétrons livre. Então, se nós considerarmos o NH3, nós também vamos ter quatro pares de elétrons. A diferença é que desses quatro pares de elétrons, um deles, que é o que tá representado aqui por essa linha pontilhada, ele não compõe a ligação, ele é um par de elétrons livre. Então, se nós considerarmos o arranjo espacial entre esses quatro pares de elétrons, nós vamos ter um arranjo também tetraédrico, considerando os quatro. Mas quando eu dou a geometria da molécula, né, se vocês observarem aqui, é um tetraedrozinho. Mas quando a gente dá a geometria da molécula, nós não consideramos esse par de elétron que tá livre. Portanto, essa molécula, ela vai ter uma geometria piramidal, né? Se vocês observarem aqui na combinação que eu fiz com as canetas, né, nós temos aqui as quatro canetas compondo tetraedro, só que essa que tá representada aqui em cima é um par de elétrons livre. Ele existe aqui em cima, mas eu não considero na hora de dar a geometria. Então, a geometria, ela vai ser piramidal, tá? No caso da água, por exemplo, por que que a água apresenta uma estrutura angular? A água, eu tenho duas ligações, né, o oxigênio fazendo duas ligações, uma com cada hidrogênio, e tenho dois pares de elétrons livres aqui, ok? Eu tenho exatamente o tetraedro, quatro ligantes, né, quatro ligantes, ou quatro pares. Desses quatro pares, dois pares ligantes e dois pares não ligantes. Então, se eu considerar, né, o nosso tetraedro aqui, porém, que dois desses pares não fazem ligação, essa molécula vai ter um formato angular. E eu não posso esquecer que os pares de elétrons estão aqui, ocupando lugar no espaço, porém, não realizam ligações, tá? E aí, nós temos, né, outras estruturas aqui, por exemplo, no caso do BCL3, né, que é trigonal. Então, por que que é trigonal agora, né? Nós temos três ligantes, três pares de elétrons ao redor do átomo de carbono, tá? Do átomo de carbono, perdão, ao redor do átomo de boro aqui, ok? Então, diferentemente da amônia, na amônia nós temos três ligantes, né, ó, três ligantes, e aqui em cima um par de elétrons livres. Esse par que está livre, na realidade, ele não existe no BCL3. Então, o que que isso significa? Que existe mais espaço pros elétrons se afastarem. E aí, nós vamos ter uma estrutura, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, trigonal, né, ó, se nós juntássemos as pontinhas aqui da caneta, forma um triângulo, né? Então, por que que não é piramidal? Porque não existe o par de elétron livre, tá? E aí, nós temos também, é, outras estruturas. No caso do CO2, né, por que que o CO2, ele acaba sendo uma estrutura linear, tá? Porque no caso do CO2, nós vamos ter, né, o carbono, tá, ligado, vou até voltar aqui na estrutura dele, o carbono ligado a dois oxigênios. Não existe nenhum par de elétrons que não seja, né, não ligante. Todos os elétrons envolvidos fazem parte da ligação. Então, é como se eu tivesse, né, um aglomerado de elétrons nessa região e outro aglomerado nessa outra região aqui, tá, aonde tá o oxigênio, né? E o que que acontece na realidade? Diferentemente, né, quando eu tenho uma molécula trigonal, eu tenho, na realidade, né, isso aqui, ó, são três, né, é, três, três aglomerados de elétrons. No caso do CO2, eu tenho apenas duas ligações. Então, aqui, na realidade, eu não tenho mais elétrons. Com isso, eu consigo ter uma distância maior e a molécula passa a ser linear, tá? Então, isso é só uma introdução, né, sobre as geometrias moleculares. Vocês precisam saber as geometrias moleculares para que vocês possam entender as interações intermoleculares, tá? Nesse slide, na realidade, vocês têm um gabarito aí, entre aspas, tá? Que ele mostra o quê? Sempre que eu tiver um átomo central e quatro ligantes, sem nenhum par de elétrons livre, nós vamos ter uma geometria tetraédrica. Sempre que eu tiver, né, um átomo central com três ligantes e um par de elétron livre, vai ser piramidal. E assim por diante. Então, aqui vocês conseguem ter um gabarito, vamos dizer, de todas as geometrias possíveis, incluindo moléculas que não obedecem à regra do octeto, tá? E essas estruturas, elas são fundamentadas na teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, ou seja, né, os elétrons que compõem a ligação vão se distanciar o máximo possível e isso vai resultar nas geometrias, tá? Então, vamos lá.